Música Água, impossível viver sem esse recurso natural. Alice Cristina utiliza água todos os dias em casa e também no trabalho. E segundo ela, de forma consciente. Pouca água. Eu reutilizo a água da máquina para lavar quintal, lavar o banheiro, a área do fundo. Sempre eu estou reutilizando. Na pia sempre estou deixando alguma coisa, um recipiente com água para poder estar enxaguando, sem estar deixando a torneira correr a água. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março desde 1992. E tem como foco principal a conscientização da população internacional acerca do uso correto da água potável. E para celebrar esse dia, a Assembleia Legislativa promoveu uma palestra sobre os cuidados gerais e manejo adequado da água e também a forma correta de descartar o óleo de cozinha. A palestra foi transmitida aos servidores da casa pelo especialista em recursos hídricos Divino Lázaro de Souza. Trazer para o Parlamento, você amplia a discussão a respeito da importância do recurso água. É a sua utilização, é a contaminação que a sociedade muitas vezes faz desse recurso, reduzindo as possibilidades de você captar, tratar e distribuir para a população a água tratada. A palestra sobre a importância do uso correto da água foi uma parceria entre a Comissão de Meio Ambiente, SESMIT e Diretoria de Saúde da Assembleia. As consequências mais graves estão diretamente relacionadas à saúde física da pessoa, sejam através de doenças virais, doenças bacterianas, na sua maioria, agravos infectocontagiosos, hepatites virais, doenças diarreicas agudas graves, dentre outras, cólera, que pode levar à morte em um curto período de tempo, bem como o acúmulo indevido de água, que facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que aumentou em 200 vezes o número de notificações dos casos também de dengue no país todo. Isso também é muito preocupante.